Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, bom dia e bem-vindos ao Live Talk que está a decorrer no âmbito do Congresso da APDC. O Congresso tem o mote da disrupção e da revolução tecnológica e não podemos dissociar a revolução tecnológica do 5G e do diploma do 5G que está a decorrer atualmente em Portugal. Tenho comigo a Ana Carla Sousa da APDC Portugal e agradeço ter vindo falar um pouco comigo. Rodrigo, gostava de saber, no seu ponto de vista, como é que está a decorrer esta nossa parceria entre a Mel e a Vantage Towers e como é que está a ser trabalhar com a Vantage Towers? Olá Ana, bom dia e muito obrigada pelo convite em estarmos aqui presentes hoje. Portanto, a nossa relação surge num momento em que a Vantage adquire uma série de torres onde a Mel já estava instalada. Apesar da Mel não ser propriedade dessas infraestruturas. Com esta alteração, nós passámos de uma situação em que éramos simultaneamente fornecedor e cliente com um operador para uma relação em que o nosso parceiro é uma tal arcaupura. Com isto, nós tivemos que desenvolver um novo modelo relacional. Tivemos que adaptar os processos operacionais e os processos comerciais a esta nova realidade com a dificuldade acrescida do contexto em que tivemos que o fazer. Foi no momento em que estávamos com os lockdowns da pandemia. Logo a seguir, temos que nos adaptar também à necessidade das rápidas adaptações das infraestruturas para o deployment do 5G, quer ao nível da expansão decorrente das próprias obrigações, quer também da densificação e reforço da rede. Do nosso ponto de vista e à avaliação que fazemos até o momento, a relação tem estado a correr bem, é bastante positiva. Creio que ambas as partes têm tido a vontade e a flexibilidade para que no dia a dia consigam resolver os problemas e caminhar no sentido de uma verdadeira eficiência operacional que as redes desta dimensão, assim, o exigem. Muito bem. E quais são as principais vantagens que a Carla e a organização, portanto, a Altice de Portugal, vêm a trabalhar com a venda de Stowers? A externalização dos serviços de Stowers tem permitido à Amel direcionar o seu foco para aquilo que é a componente ativa da sua rede móvel, tanto na componente de investimento como operacionalmente no dia a dia, na gestão e na operação. Ao mesmo tempo que mantemos a confiança de que a segurança e também a própria operação, manutenção, desenvolvimento da infraestrutura passiva, portanto, a rede de suporte está a ser assegurada por uma entidade que tem o Nauau e tem a capacidade para, de uma forma rápida, responder às necessidades e aos desafios do dia a dia que uma rede desta dimensão, assim, o requer. A rede móvel é uma rede que está sempre em permanente desenvolvimento, quer seja pelas próprias necessidades de expansão, de reforço, quer pela adaptação à inovação e aos próprios desenvolvimentos tecnológicos. A rede móvel é uma rede que está sempre em constante, em permanente desenvolvimento, quer seja pela própria necessidade de expansão e de reforço, que já a referimos há bocado, como também pela adaptação às novas tecnologias e à própria inovação. A forma como temos que responder rapidamente a estes objetivos ambiciosos que nos propomos e que também passam pela entrega de um serviço de excelência aos nossos clientes, que assim o exigem e também o merecem, implica que tenhamos uma perfeita articulação entre ambas as partes. Para nós é fundamental esta dimensão nacional da própria rede, sem querer referir aqui nenhum projeto em particular, até porque todos têm a sua relevância, mas fizemos precisamente há pouco tempo a introdução de uma estação base 5G, num concelho do interior, precisamente numa das vossas torres. Aliás, a Altice é o operador que tem estações base 5G no maior número de municípios. E este é precisamente um dos nossos objetivos, levar a tecnologia às pessoas, porque o país só vai beneficiar de toda esta inovação se conseguirmos que ela efetivamente descer às pessoas, a todas as pessoas. Claro. Acho que podemos dizer que a parceria entre a Venta de Stowers e a Altice de Portugal tem decorrido bem, mas também nem tudo é perfeito e acredito que consiga identificar alguns desafios que temos pela frente e que teremos que arranjar forma de solucionar. Sim, claro que sim. Aliás, nós com este trabalho que temos vindo a desenvolver, nós já temos efetivamente alguns ganhos de eficiência, agora há um caminho que temos que percorrer. Nós temos todos os desafios que estão inerentes ao próprio contexto macroeconómico internacional, que afetam principalmente as cadeias de abastecimento, mas também temos aquilo que eu iria identificar como sendo o nosso principal desafio, que passa também pela adaptação dos sistemas de fornecimento de potência elétrica, em que trabalhamos não só connosco, mas também com terceiros, e onde, digamos, nem sempre os timings de todos os intervenientes acabam por estar em harmonia. É fundamental que estejamos totalmente articulados, quer entre vocês, quer entre nós, enquanto operador. Precisamente para conseguir entregar ao país aquilo que é uma infraestrutura robusta, resiliente, e desta forma também acreditamos contribuir para diminuir as assimetrias, obter ganhos efetivos na produtividade e contribuir para o desenvolvimento. Da nossa parte, a Altice Portugal pode contar com a Vented Stowers para trabalhar convosco e ultrapassar e contribuir para que estes desafios sejam, pelo menos, mitigados, caso não consigamos resolver. Agradeço a participação. Obrigada, Ana. E muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Doctopics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL